Pois muito bem, meu pequeno gafanhoto, seja muito bem-vindo ao meu, ao seu ou ao nosso Miss Extremos Concurso Jornal de Concurseiro, segunda-sexta-feira, o único que vai ao ar ao meio de sete, né, e trazendo as principais informações de concurso pra você. Hoje, então, nós queremos trazer algumas notícias interessantíssimas sobre concurso, né, mas pra isso, antes de qualquer coisa, antes de mais nada, antes de tudo, antes de pensar, você vai deixar o seu like, né, e vai se inscrever no canal se você não é inscrito. Então, são dois pedidos do Miss Extremos, por favor, por favor, não custa nada, não dói, se inscreva e deixa, ó, não precisa ativar o sininho, se você não quer ver todos os vídeos que eu coloco todo dia, que são cinco vídeos, né, dois do Jornal e mais três cortes, só se inscreve no canal, mas não ativa o sininho. Agora, se você quer sempre saber o que tá acontecendo no universo de concurso, se inscreve, ativa o sininho pra você acompanhar o canal, tá bom? Gente, a primeira notícia que eu trago hoje no nosso programa é sobre o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Aí, estou indo pra São Paulo, gente, então se programem aí pra me ver, minha sogra de Jaú São Paulo, e estarei aí, se tudo é certo, no dia do recesso, né, dia 19 eu trabalho, então no dia 20 de dezembro estarei entrando no recesso, até por isso eu digo pra você trabalhar no tribunal, que tem essa questão de você fechar do dia 20 ao dia 6 de janeiro, possibilidade de você passar tranquilo aí as férias quando você não tá de plantão, né, tá? Então, São Paulo me espera e eu quero falar do concurso TRT. Então, TRT 374 cargos vagos no TRT 2, TRT de São Paulo, edital se aproxima, tá? Então, o concurso TRT de São Paulo terá seu edital publicado nos próximos meses, segundo o órgão. Em resposta ao direção concursos, foi informado que a princípio serão ofertadas sete vagas imediatas. Contudo, o time do jornalismo apurou que quase 400 cargos estão vagos atualmente, tá? Isso acontece muito em TRT, né, eles colocam o número de vagas e depois, no decorrer da validade, dois, três, quatro anos, se nomeia muito mais. Então, pra analista são 117 cargos e pro cargo de técnico, que é o que sempre chama mais em qualquer concurso do Tribunal General do Trabalho, 257 cargos vagos, tá? Então, totalizando 374 cargos vagos e a última relação foi postada em agosto. Então, são números de agosto de 2024, o que temos setembro, outubro, novembro, pode ter crescido mais o número de cargos vagos pra esse cargo. Sem contar que até abrir o edital, até se aprova, até homologar, até começar a nomear, vai dar um ano, né, gente? Então, vai ter muito mais gente, ainda muito mais cargo vago do que só esses que eu coloquei pra vocês. Então, eu digo pra vocês, a gente tem vários TRTs que estão com ou o edital aberto ou a profissão do edital já agora. Isso nos leva a ter uma grande chance, então, de que você, estudando focado pro TRT, tenha grande chance de conseguir aprovação, de passar, né? E, a partir daí, você mudar o seu universo e ir pra um novo plataforma, um novo patamar, que é um concurso, ser um concurseiro, ser um concursado aprovado de um órgão federal, é de um TRT. Servidor federal, seja como analista, como pra técnico, ah, você, técnico, vai ganhar 8.500 iniciais mais 2.000 reais, praticamente, de vale alimentação. Você vai ganhar 10.500 reais, né, como técnico. Ou, por exemplo, 16, 15, 16 mil reais como analista. Então, é o sonho de qualquer um concurseiro. Eu tenho certeza que você abriria a mão agora, você que não passou em um concurso, pra trabalhar aí num concurso federal do TRT, né? Então, gente, sete vagas imediatas. Técnico, judiciário, área administrativa sem especialidade. Área administrativa, agente da Polícia Judicial, vamos ter. E TI, que tem três vagas, tá? Os outros são cadastro e reserva. Então, olha, TI é o que tem vagas diretas. E o resto é cadastro e reserva. Mas, como eu mostrei aqui, falei pra vocês, temos muitas vagas no concurso. Então, agente da Polícia Judicial, muitos que acompanham o meu canal gostam, né? Estudam pra carreiras policiais. Então, tá aí. Mais uma dica do canal. Ministério dos Concursos. E, como eu disse, Tribunal Regional do Trabalho. Então, você para. Agora, você faz seu prognóstico, né? Coloca numa planilha, gente. Eu tinha uma planilha do Excel que eu fazia os concursos ali, que tava com previsão digital, que poderia abrir, que eu tinha mais certeza que sairia durante o próximo semestre, próximo ano. E ali eu montava um planejamento. Até pegava as matérias em comum, pegava e fazia... Ah, vai cair... Tem três concursos. Esses concursos têm matérias em comum. Daqui a pouco, se tinha muito diferente, eu tirava esse e colocava um outro. Um quarto pra ser o terceiro, que tinha mais a ver com as matérias que eu estava estudando. Então, tudo isso aí você tem que fazer, né? Isso aí é o trabalho de casa. Atrapalho estratégico, né? Por mais que... Que nem eu tenha o link do Estratégia pra vender concursos, né? Vender cursinhos. Mas, tipo, estratégia é que você tem que ter. Não importa se você faz direção, grã ou estratégia. Você tem que ter estratégia na sua forma de estudar e do que você vai fazer, de concurso que você vai fazer. Isso define a sua aprovação ou não, tá certo? Então, essa foi a nossa primeira notícia aqui do nosso Mr. M News de hoje. Um grande abraço e Deus no controle. Sempre. Não vá embora sem antes deixar a sua inscrição aqui no canal. Deixe aqui nesse botão de inscrito e inscreva-se, por favor. E também assista mais dois vídeos aqui que o YouTube indica pra você aqui do canal que pode agradar a vossa pessoa concurseira, tá certo? Um grande abraço e seja parte da Família M Extreme dos concursos. E aí Obrigado.